Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Maso e pessoal, tamo de volta com Star Wars aqui, vamos lá pra mais uma conquista, tá? Dessa vez é 3 em 1, onde a gente tem que derrotar 3 inimigos num arremesso só de sabre de luz, tá? Vou mostrar pra vocês aí a habilidade que vocês tem que ter pra fazer essa conquista aqui, é essa daqui, ó. Arremesso de sabre de luz, tá? Kawa arremessa seu sabre de luz antes de puxá-lo de volta para si, acertando qualquer inimigo no caminho. L1 mais triângulo, beleza? Então a gente vai chegar na área dos inimigos lá, eu tô no mundo aqui de Bogano, tá? Quando eu chegar lá a gente volta no vídeo aí. Então a gente voltou aqui, pessoal, ó. Chapada do Binogue, tá? É um pouquinho à esquerda aí do local da Mantis, tá, ó. A gente tá exatamente aqui, vendo esses 3 inimigos aqui, ó. Pra fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Tá mais ou menos aqui, ó. Toca em 1. Tá? Eles vão fazer isso aqui, ó. L1 e triângulo. Beleza? 3 em 1. Conquista mais aí feita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. E aí Tchau.